O governo do Estado foi agraciado nesta sexta-feira no Palácio Piratini com uma homenagem da ABERGS, a Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul. O reconhecimento é resultado do trabalho engajado pelo Estado na desvinculação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A proposta era uma antiga reivindicação da instituição que agora vai ter verbas próprias. Agora o Corpo de Bombeiros, sendo um órgão independente de Estado, como acontece nos demais Estados e no restante do mundo, ele passa a ter a sua independência financeira, administrativa, operacional, para poder gerir essas demandas e assim poder prestar um melhor serviço para a sociedade. Eu acho que é um momento oportuno de homenagear a quem de fato fez todo esse trabalho também pela conquista da independência do Corpo de Bombeiros.